Bom dia, mais uma vez aqui na Rua da Estrela, tomando formato, já tem 150 metros de calçamento pronto, faltando apenas o reajunte e aí o horário que a moçada está para o almoço, a gente está vendo aí o material já lá, o barro, eles fazem a terraplanagem com a própria pissarra e o material em cima e os trabalhadores trabalhando sem parar, isso aqui talvez entre, termine a próxima semana até a metade da outra semana, até o dia 5 mais ou menos, isso aqui deve estar pronto, tá? Aqui é sem parar, mais uma vez eu digo, governo do povo com obras com começo, meio e fim, até agora todas elas terminaram e não vai ser essa aqui e essa aqui não vai ser diferente, tá bom? Tá bom dia!